Gustavo Lima realiza o maior investimento da história em um clube de futebol, que no caso vai ser no Corinthians. E foi o maior da história, minha gente. Gira a vinheta pra entender mais. A outra é bonita, bom? Eu sou o Milheiro Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV Meu Sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vamos começar aí a semana com o pé direito, né? Já deixa o dedo no like pra gente aí. Ajuda muito o nosso canal e se inscreve no canal pra gente atingir um milhão de inscritos. É, pessoal, essa semana foi uma bomba aí no mundo do sertanejo, fit e futebol. O que tem a ver uma coisa com a outra? A não ser, né, aquela partida de final de ano que os cantores juntam pra jogar futebol. Teve uma outra relação muito forte. Conta aí, Milher. O Gustavo Lima realizou uma parceria aí, né, que é um patrocínio com o Corinthians, isso mesmo. Ele que é sócio da empresa Vai de Bet. A empresa Vai de Bet fechou aí um contrato de três anos. aparecer ali, né, na camisa do Corinthians. Que, querendo ou não, o Corinthians é um dos maiores aí, se não for, o maior clube do Brasil. É isso aí, gente. A gente até fala aqui que a cada esquina aqui em São Paulo, três corintianos aparecem. E como o Milher é santista, vou aqui trazer um fato, tem mais corintiano em Santos do que santista. Olha que triste. Deixa eu trazer uma informação como essa, né, mas continuando. Qual que é o valor dessa parceria simples, básica? Nada mais, nada menos que 370 milhões de reais em três anos. Tem noção do que que é isso, rapaz? Cobriu, só pra você ter uma noção, o patrocínio da Crefisa do Palmeiras e da PixBet do Flamengo. É isso aí. O Corinthians que tava aí com uma parceria com outra casa de apostas. E a empresa Vai de Bet decidiu pagar a multa aí de rescisão de contrato. Eles que tinham esse contrato até 2025, né, Milher? Isso mesmo. Nada mais, nada menos que 20 milhões de reais a Vai de Bet teve que desembolsar pra quebrar aí o contrato com a antiga casa de apostas que o Corinthians tinha, que é a PixBet. 20 milhões é muita grana. 20 milhões só pra entrar, mas o que vai investir aí, gente, que por temporada... Coloca a imagem aí, Milher, pra gente mostrar pros nossos inscritos. Por temporada, que seria por ano, 120 milhões de reais, amigo. É coisa demais. O Gustavo Lima, ele tá investindo grande. Assim, a parte de cantor, a gente sabe que ele é muito bom, né, como artista. Ele é um bom administrador de carreira. Agora, como empresário, esse investimento agressivo, né, num mercado tão rico aqui no Brasil como o futebol, é de se admirar, né? Exatamente. Ele tomou a primeira posição do Flamengo. Só pra você ter uma noção, o Flamengo tem um contrato fechado aí com a PixBet, que o contrato vai até 2025, onde a PixBet paga 85 milhões por ano. 85 milhões e o Corinthians vai ganhar 120 milhões. É, 85, não. Nada mais, nada menos que 35 milhões de reais a mais que o segundo colocar. É muito dinheiro. Tem que tirar o chapéu pro Gustavo Lima, não é verdade? Ô, Gustavo Lima, se quiser patrocinar aqui o canal, 500 mil já, ó... Já tamo nas nuvens. Não, é porque se ele já tá investindo tanto assim, né? É, verdade. 500 mil o que é? Vamos chutar alto, né? Vai aqui. Vale lembrar que a empresa Vai de Bet não é só do Gustavo Lima, ele é sócio. A maioria das empresas que o Gustavo Lima se envolve ali com marketing, como garoto propaganda... Bem lembrado. Ele acaba sendo sócio. Ele que já se aventurou em várias áreas, até em frigorífico, né? O Gustavo já tentou participar. Quem lembra, pô? Frigorífico Goiás. Mas eu acho que agora vai ser certeiro. Meu Deus do céu, não tem como dar errado. Tanto dinheiro envolvido, um time tão grande, com tanta história no país. Eu acho que agora o Corinthians vai decolar, hein? Demais. Não é o que a gente queria, né? Vamos deixar bem claro aqui, pessoalmente falando. Nada contra o Gustavo Lima, mas... Mas ninguém quer, né, bebê? Pô, investe no Santos, põe lá. Agora, na Série B, tá meio difícil apostar, né, Miri? Tem que esperar um pouquinho. O terceiro colocado entre todos os clubes mais ricos do Brasil, que tem o maior patrocínio, é o Palmeiras, com a Crefisa, com a Titia Leila. Quem diria, hein? Gustavo Lima superou a Titia Leila. Leila, olha, o negócio tá bom, viu? E sabe o que eu achei mais engraçado? Gustavo Lima não é corintiano, mas a gente sempre notou ali uma simpatia, né? Ele tem um pezinho ali no Corinthians. Ele que é mineiro, ele é do Cruzeiro? Ele é cruzeirense? Então, ele que é mineiro, sempre tem uma simpatia aí pelo Corinthians. Exatamente. E o terceiro, como eu estava falando, é o Palmeiras, que tem 81 milhões, ganha aí, né? 81 milhões por ano, que tem um contrato aí com a Crefisa, que o contrato vai agora até dezembro deste ano, 2024. E o contrato também prevê bônus por metas, mas é válido para toda a camisa, a Crefisa. E, quarto colocado, é o São Paulo Futebol Clube, que recebe 52 milhões por ano. O patrocínio com a Superbet. Tudo é bet, né? Pixbet, vai de bet, Superbet, Millerbet, meu sertanejo bet. A observação, detalhe, o São Paulo ainda vai oficializar esse contrato aí com a Superbet. A questão aí do Corinthians vai até 2026. Vamos ver se o Gustavo Lima vai ficar aí três anos nessa parada. Com tanto dinheiro, gente, envolvido, eu acho que ele vai ficar assim. E vai querer resultado, viu, do time. Exatamente. Com isso, ele posiciona a vai de bet entre as principais casas de apostas do Brasil, porque, normalmente, é uma das mais conhecidas aí do Brasil. Estou falando nacional, tá? É a Pixbet, que está em tudo quanto é evento. Está na farofa da GQ, está na camisa do Flamengo, está em eventos de esportes, né? Por aí. Então, com isso, a vai de bet acaba se posicionando aí entre uma das cabeças, se não a principal casa de aposta do país. O resumo de tudo é que o Gustavo Lima não entra para brincar em nenhuma negociação, em nenhum planejamento em relação à gestão de carreira, à gestão das suas empresas. Gustavo Lima sempre alcança. Dessa vez, não foi diferente. Alcançou o topo tendo o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. E aí, será que agora os eventos do Corinthians vai ter um show especial do Gustavo Lima? A gente quer ver o desenrolar dessa história. A gente não previu, né, no nosso vídeo, essa parceria toda aí com o time de futebol, né? Jamais ia pensar que ia ser Corinthians, mas com o time de futebol e o Gustavo Lima. Mas aconteceu, a gente quer ver o desenrolar dessa história. Qualquer atualização, a gente traz vídeo para vocês. Comenta bastante aí abaixo e tchau, obrigado. Vamos!